Antes de tudo eu sempre fui fã do Caju e Castanha, com 10 anos eu ganhei um CD deles e eu fiquei maravilhado assim com as rimas deles, com a originalidade, com o engraçado eles eram já tinha um pandeirinho lá em casa, tava aprendendo a tocar e tocava o pandeiro e fazia rima tentando imitar o Caju e Castanha então antes de eu saber o que era rap, de fazer improviso com rap, eu comecei a fazer improviso no pandeiro meus primeiros improvisos foram aí tentando imitar o Caju e Castanha anos depois eu conheci o Mano Velho e o Mano Novo da Rádio Nativa FM eles me apresentaram com o Caju e Castanha e eu liguei e fiz o convite pra eles participarem do meu CD e foi uma humildade mano, os caras na hora, ô Fabio Brasso, tamo dentro, o dia que você falar é nóis e aí assim, eu não tinha tema da música, eu fiquei mó feliz que eles aceitaram, falei preciso escrever a música e o meu irmão que deu a ideia do tema, inclusive, de apelido porque eu acho que o povo brasileiro é o povo mais criativo em relação a piada, em brincar essa maneira que a gente se socializa é única eu morei nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos a galera chama a gente pelo sobrenome o professor me chamava Mr. Azeredo então é uma maneira muito formal, o brasileiro não, o brasileiro vai no apelido e a gente vê isso também nos nossos jogadores de futebol não é o nome do cara, nem o sobrenome que tá na camisa muitas vezes é o apelido, é Cacá, é o Robinho, é o Tietê, é Cafu então é uma maneira única que o brasileiro tem de brincar que só a gente tem e o Caju e Castanha representa muito essa brasilidade essa alegria, essa originalidade então esse tema acho que combinou muito com eles e aí chegando lá no estúdio, a letra já tava escrita só tinha uma parte em branco que era pra eles escreverem que era a parte que eu desafio eles no duelo fiz uns... umas rimas zoando eles, cheio de apelido e aí eu falei, aí vocês fazem umas me zoando, né? aí o Caju e Castanha olhou pro outro e falou Êêêê, pegou pesado, hein? Zoou a gente mesmo, hein? vamos lá fora, Cajuzinho aí os dois foram lá fora, deu cinco minutos voltaram, cheio de rima, tirando com a minha cara aí quando eles entraram no estúdio vai, pode ir tu tem pescoço de cão, seu filhote de preá ladrão de oxigênio, nariz de tamanduá e aí, meu, todo mundo no estúdio cascando bico minha mãe que tava lá rindo demais foi muita vibe, Caju e Castanha, humildade pura risada do começo ao fim e a música ficou mais ou menos assim o povo mais criativo que existe no mundo inteiro é o povo brasileiro, não tem como duvidar e faz piada e bota logo um apelido e aí, cê tá perdido, não consegue mais tirar e olha lá, a gente gosta de inventar e olha lá, e deixa que eu vou te explicar